Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa boa, gente. Nós estamos de volta. É mais uma H11. A vitamina de fé para você, para mim. Bem-vinda, bem-vindo. Estamos falando sobre reavivamento. Lembram? Samuel. Que coisa incrível. Nasceu o menino Samuel. E Ana cumpriu a promessa. Ana fez uma promessa. Eu vou trazer o meu filho para viver no templo com o sacerdote. Eu vou oferecer o meu filho para Deus. E ele vai ficar no templo. Ele vai servir a Deus. A barba dele não será cortada. O cabelo dele não será cortado. Eu vou oferecer o meu filho para Deus. Que coisa linda isso, gente. E agora Samuel ouve a voz do Senhor. Lembram? No último episódio aqui a gente falou sobre Samuel. Ouvindo a voz do Senhor. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel que fazia muito tempo que a voz do Senhor não era ouvida em Israel. Não era ouvida. As pessoas não tinham mais visões de Deus. Mas com a decisão de Ana, que busca o mover de Deus. É verdade. Nasce Samuel. Então Israel passa a viver um reavivamento. Opa! As coisas vão mudar agora. E Deus chama Samuel à noite. Você ouviu no episódio passado. Samuel. Samuel. E Samuel diz. Eis-me aqui, Senhor. Agora Samuel está desenvolvendo seu projeto de vida. Seu ministério. Como o profeta Samuel. Ouvindo a voz de Deus. O menino ouve Deus falar. Deus disse, Samuel. Samuel, o ouvido, os ouvidos do povo de Israel vão ficar tirindo com o que eu vou falar a partir de agora. Você, Samuel, será usado, Samuel. Que coisa linda isso. Aí vocês lembram, né? O pessoal pedia um rei para Deus. É, Israel tinha Deus como rei, mas não era o suficiente. Eles queriam uma coisa a mais. Eu já falei aqui. Israel vê aquele homem andando lá, tão bonitão, chamado Saul, né? Israel diz. É aquele ali que a gente quer como rei. Vai fazer muito bem. Elegeram Saul como rei. Não deu nada certo. Ai, que coisa tremenda. E chegou o momento de Samuel escolher um novo rei. Deus desejava que Samuel escolhesse um novo rei. Mas como se faria isso? Olha aqui o capítulo 16 de 1 Samuel. O Senhor disse a Samuel. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Em outras palavras, algo novo está surgindo, Samuel. Tem coisa nova no caminho, Samuel. Tem coisa nova para você e para todo Israel. Samuel, Samuel, encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Gessé. Escolhi um de seus filhos para fazer do rei. Que coisa. Lá na casa de Gessé tinha um rapaz que seria o futuro rei de Israel. Aí Samuel diz, como poderei ir? Saúl vai saber disso. Vai me matar. O Senhor disse, Samuel, leve um novilho com você. Diga que você foi sacrificar ao Senhor. Chegando lá, convide Gessé para o sacrifício. E eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. Samuel era a voz de Deus na terra. E tudo tinha começado lá, com a decisão de Ana. Que viveu um mover de Deus, uma tomada de decisão. Vamos ver aqui. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com Samuel, tremendo de medo. E perguntaram, vens em paz? Samuel respondeu, sim, venho em paz. Vem sacrificar ao Senhor. Consagrem-se. E venham ao sacrifício comigo. Veja só. Tomada de decisão. Parem tudo que vocês estão fazendo aí. Venham. Vamos sacrificar ao Senhor juntos. Vamos acender o fogo de Deus. Vamos sacrificar. É isso. Tomada de decisão. Deus está esperando tomada de decisão por sua parte. Eu sinto do Senhor de falar isso aqui, gente. Talvez vocês tenham protelado algumas coisas. Não pode. É hora de mudança agora. Esse negócio que está atrapalhando a sua vida. Isso tem que ficar para trás. É tomada de decisão. Levante-se como Ana se levantou. Diga. É hoje. É a partir de hoje que essa pornografia não faz mais parte. Não faz mais parte da minha vida. É hoje que eu deixo esse negócio para trás e vou viver uma nova vida. É hoje. É tomada de decisão. Olha só. Então foram consagrar. Ele consagrou Gessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Todos foram. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. E pensou assim. Ah, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Era um rapaz alto, né? Bonito. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Não considere a aparência, Samuel. Nem a altura. Porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Vejam só. Neste mover espiritual. Neste reavivamento que Israel estava vivendo através de Samuel. Deus está falando. E Deus fala esta frase incrível. Que serve tanto para nós hoje em dia. O Senhor não vê a aparência. O Senhor vê o coração. Então, Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse o Senhor também não escolheu-se aqui, não. Em seguida, Gessé levou Samá a Samuel. Mas Samuel disse, olha, também não foi este que o Senhor escolheu. Que coisa. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então, Samuel pergunta a Gessé. Esses são todos os filhos que você tem? Eu acho isso aqui muito interessante, sabe? Parece que Gessé faz assim, né? Ah, tem mais um. É verdade. Tem mais um. Tem mais um. Mas não vai ser aquele, não. Gessé responde, ah, tem o caçula. Mas ele está cuidando das ovelhas. Veja, que é bem assim como eu falei a vocês. Gessé até se assusta. Ah, tem o caçula. É. Mas ele está lá cuidando das ovelhas. Ele cuida das ovelhas lá. Aquela sujeira, aquelas ovelhas. Aquele pelo cheio de pó. Lá está ele. Gosta de tocar harpa. Fica lá, voando, tocando harpa. Compondo, compondo poesias. Será mesmo? Quem é esse, hein? Olha só. Tem o caçula. E Samuel diz, traga-o aqui. Nós não vamos nos sentar para comer enquanto ele não chegar. Traga-o agora. O que acontece? Então, Gessé manda chamar. E ele vem. Ele era ruivo. De belos olhos. De boa aparência. Então, o Senhor disse a Samuel. É este. Levante-se, Samuel. Unja-o. Porque é este. Era Davi. O pastorzinho de ovelhas. Levante-se, Samuel. Unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo. E o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, observe. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E deixou para trás um menino ungido rei. Samuel sabia muito bem o que era isso. O que era ser escolhido por Deus ainda menino. Samuel era um menino. Lembram? Quando ouviu Deus chamá-lo. Samuel, Samuel. E agora Samuel relembra tudo isso. Derramando óleo sobre a cabeça daquele rapaz. Chamado Davi. Davi. Oh meu Deus. E o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aqui nós temos um avivamento particular. É verdade. O mover de Deus começa de uma forma muito particular. A partir desse ponto, Davi mudaria completamente o curso da história de Israel. Ah meu Deus. Aviva-nos, Senhor. Queremos viver o mover da Tua parte. Aviva-nos, Senhor. Manifeste Teu Espírito em nós. O fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possa aquecer o nosso coração. Aquecer a nossa vida. Reaviva-nos, Senhor. Estamos buscando um reavivamento. Amém. Graças a Deus. Eu me encerro este H11 de hoje. Graças a Deus. Deus abençoe você. Amém. 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 Amém.